Anil Sobino aí, ó Eita, tisca Anil Sobino Meu Deus do céu Amigo da Fomecaia City Lá vê ele aí, ó Anil Sobino No poçante do Gordinho Bruxo Meu Deus do céu Tony RL Tony RL Anil Sobino Desgrama Larga, larga, larga Homem do Drift Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha lá, ó RL de 3 Deixa eu dar um close RL de 3 Labróis Que é isso pessoal RL dupla aí, ó Meu Deus O problema é eu mesmo, velho O problema é eu mesmo Meu Deus do céu Ela bebe vários whisky A porra whisky Dá atenção Eita, porra RL de 3 RL de 3 Agora, aí, ó Brugodinho Bruxo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foga, desfoga Eita, porra Eita, porra Eita, meu Deus do céu Só louco É contorcionista Ô, rapaz Ô, rapaz Ô, rapaz Ô, rapaz Meu Deus do céu Verdadeiro RL de quilômetros Derretendo tudo RL de 3 RL de 3 RL de 3 Meu Deus Gordinho Bruxo aí, ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gordinho bruxa agora, derreta de chassi de bróis aí, ó. Olha o que esse cara vai fazer. Vai, vai, vai! Larga a cerveja, cachaceiro. Por isso que não tá conseguindo bongar na moto com o Bacchilongue. De culpa assim, mano. O quê? De culpa assim, mano. Pega o pé, Beto. Beto, você pega o bachchilongue. Agora, agora! Vai! Vai, vai, pega! Vai! Vai, mete! Vai subir, viado. Olha a arte desses caras, velho. Só acredito bem, mano. Eu só acredito bem, mano. Olha lá, deixa eu dar um close, hein. Preparativo de manobra. Vixe, mano, ele furou a fila. Mano do seu! Pode, pode! É RL triplo agora. Meu Deus! Deixa eu botar o zoom comigo. Que isso? Só faltou botar o zoom agora. Calma, amor. Homem do Drift. Ele é um louco. Homem do sapatinho de couro. Ele é um louco. Deixa eu dar um close no sapatinho. Saparinho de couro! Vai ver o quadro bruxo mais bruxo. Agora vai, agora vai! Vai, vai! Mete nele! Vai! O efeito do álcool está deixando esse menino assim, ó. Ó, ó. Efeito do álcool. Você trabalha onde, velho? Olha onde ele tá. Você trabalha onde? Lá Itaí. O quê? Itaí. Itaipava. Gordinho ou bruxo? Ô, viado. Peguei minha parada, mano. Eu vou chegar. Cheguei na casa do Wi-Fi. Lá eu vou... RL duplo. Chibata longa. Chibata longa. Lá vem os... Os irmãos gêmeos. Timão e Pumba. Deixa eu dar um close nele aí, ó. Timão e Pumba. E pumba! Estamos gordinhos. Eu bato o irmão lá. Opa aí, velho. Foguei o de cueca lá, ó. Que bagunça é essa, velho? Cueca aí, cueca. Cueca aí, cueca. Cueca aí. Deixa ele vir pra cá. Tá ali pra frente, ó, pô. Tô vendo, pô. Ô! Vista não! Rapaz. Rapaz. Segura. Que é isso aí, rapaz? Vai parar no ar? Timão e Pumba. Que onda esses caras, mano. Eu vou lhe dar uma adianta e pede. Vamos! Aí, aí, aí. Ô, filho. Essa câmera aí tá no lugar errado. Verdadeira área de quilômetros. Oxa, é ele mesmo ali? Não. De novo, meu filho. Vai no arco! Pega lá! Vai no arco! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Tão! É, não é, ai... Zeve lá! Não вдруг! Isso, Patrick!